Um, um mais ou dois. A gaja era muito de tudo, a mulher de cabelo vermelho era um perigo. Eu fugia, ela passava e eu fugia completamente. Eu benzia-me nos cantos, houve uma altura que eu até me escondia atrás de uma cadeira. Foda-se. Que tetas mágoas. Bem jogado. Olha, foi a melhor coisa que tu fizeste a ronda toda. Ao menos pode ser que te deem um kick, que era o que eu já te tinha dado se estivesse no servidor. Foda-se. Olhar para o lado e as mamas estavam-te a chamar. Percebes? Era uma coisa mesmo incrível. Mas não é por aí que uma pessoa pode coisa. Quem foi a Braga percebe o que é que eu estou a dizer. TGL Ultra. Bem-vindo de volta. Manda abraço para os Aspire Esports. Aspire Esports. Um grande abraço, TGL Ultra. Obrigado pela Donation Man. Um grande abraço para ti e para a tua equipe. Mac, tites para a cara mesmo, muito. Mac, não tens noção, porque já não via nada. Eu estava a fazer o cast. Eu estava a fazer o cast e já não estava a pensar. Eu estava a dizer... Não sei se vocês repararam. Houve jogos em que eu estava mesmo... Sim, sim. E o Moreira a dizer merda do Counter Strike tudo fodido. E eu... Claro, claro, Moreira. Teste toda a razão. Tu achas que eu estava a pensar em quê? São coisas que são mais fortes do que uma pessoa. Não é falta de profissionalismo. Eu fiz não sei quantos quilómetros para ir castar aquela merda. Diverti-me como ao caralho. Mas são prioridades na vida de uma pessoa. E há coisas que são mais fortes do que eu. Eu não tinha dito no outro dia. Ainda hoje não pode ser. Portanto, pá, um gajo tem que respeitar. Eu estou com a minha mulher há oito anos, pá, e sou um gajo fiel. Eu estou-te a dizer, puta, eu escondia-me atrás das cadeiras. Umas tetas enormes. Tu não tens noção. O que é que eu estou a falar? Só quem foi a Braga é que sabe do que eu estou a falar. Uma coisa mesmo, as tetas tinham vida. Percebes? Falavam com uma pessoa, tipo, tinham um comportamento. Eram seres independentes. Compreendes? Eram umas mamas que comunicavam contigo diretamente. A rapariga estava a olhar para o lado e as mamas estavam-te a chamar. Percebes? Era uma coisa mesmo. Percebes? Falavam com uma pessoa, tipo, tinham um comportamento. Eram seres independentes. Compreendes? Eram umas mamas que comunicavam contigo diretamente. A rapariga estava a olhar para o lado e as mamas estavam-te a chamar. percebes, era uma coisa mesmo incrível mas não é por aí que uma pessoa pode coisa, quem foi a braga percebe o que é que eu estou a dizer TGL Ultra bem-vindo de volta, manda abraço para os Aspire Esports Aspire Esports um grande abraço TGL Ultra, obrigado pelo Donation um grande abraço para ti é vir-se para aqui e estás aos saltos e a trocar a faca isto é autismo percebes isto é ok, tens que procurar uma cena para tu curares eu não consigo resolver este problema Kevin esta cena é, procuras uma cena assim estás a ver na rua olhas, depois aquilo tem uma cena assim percebes e depois tens aqui uma cena assim percebes e assim, percebes quando vês este símbolo na rua percebes tens que olhar para este símbolo e entra lá dentro e pede ajuda ao homem com o farmacêutico é que te consegue ajudar porque eu não eu não curo estas merdas tipo a bomba está a explodir no B sabes que há gás a salvar armas e pões-te a saltar e a trocar para as facas mano, isso é o que é que és que eu te diga? foda-se ao homem eu já não vi uma demo há 4 dias é assim mano bom cigarrinho ainda bem que vimos esta ronda que eu já preciso de uma pausa pausa preciso de uma pausa já falamos Mr. Leg então é assim resumidamente está tudo fudido percebes? estou a te dizer mano tu não fazes isto e isto é muito importante e se aprenderes a fazer isto nunca mais evoluís portanto tens que baixar a senso como oh caralho e não te preocupes porque eu já tive gente com a senso que tu tens e que depois mudou a senso durante 2 dias andou a chorar no chá e depois passado uma semana ah subi 7 ranks e o caralho normal e agora é só headshots normal o jogo tem a ver com o conhecimento do jogo tu tens que saber onde e agora é só headshots